Estou aqui, estou aqui, presidente. Ok, obrigado. Pronto, então? Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os deputados presentes aqui. Satisfação revê-los hoje aqui conosco. Havendo quórum regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inicialmente, coloco em discussão a ata da reunião ordinária anterior, previamente enviado aos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão, com os contrários, sem manifesto. Aprovado por unanimidade. Como é de conhecimento de todos, o deputado Napoleão Bernardes não faz mais parte desta comissão. É como ele ocupava o cargo de vice-presidente, temos que eleger um novo vice. Desta forma, abro as inscrições para ocupar o cargo de vice-presidente desta comissão. Senhor presidente, questão de ordem. Se o senhor me permite, a vacância do cargo de vice-presidente, pelo deputado Napoleão ter deixado, eu indico o deputado Sérgio Mota, como é uma pessoa que é ligada aos direitos humanos, é um homem de família e já de barba branca, acho que a experiência dele vai nos ajudar muito aqui nesta comissão. Foi apresentada a indicação do deputado Sérgio Mota. Está aberta a votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. João, está aparecendo a tua cabeça lá, pô. Fala, deputado. Presidente, é uma honra, quero agradecer aos nobres deputados, ao deputado Fabiano da Luz, pelas palavras e, com certeza, vamos junto à comissão, junto com o senhor presidente, deputado Oscar, Vossa Excelência pode contar comigo, com o nosso empenho, para trabalharmos juntos aí da Comissão dos Direitos Humanos e lutar aí para que haja justiça em Santa Catarina. Com certeza, estamos juntos e eu aceito esse desafio. Obrigado, Sérgio, por aceitar. A gente fica feliz. Está aberta a votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Então, declaro eleito o senhor deputado Sérgio Mota, vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos, como vice-presidente. Dando prosseguimento, passamos à votação dos pareceres. Primeiro, leitura do relatório e voto do PL 341, de 2022, de autoria da deputada Paulinha, que altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual o Lions Club de Caçador Universidade. O meu voto é pela aprovação do projeto 341, de 2022, nos termos da emenda substitutiva global, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que somente fez adequação e técnica legislativa. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Agora, passa a palavra ao deputado Matheus Cadurins para apresentar o relatório do PL de 112, de 2023. Obrigado, senhor deputado. Bom dia, colegas. Parabéns, deputado Sérgio Mota, pela eleição. Com certeza, é um nome que vai fazer a diferença aqui na nossa Comissão de Direitos Humanos. Relatório e voto ao projeto de lei 112, de 2023, que altera o anexo único da Lei 18.531, de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para fim de instituir a Semana de Conscientização dos Relacionamentos Abusivos a ser celebrada anualmente no mês de junho. A autora é a deputada Paulinha. Eu passo ao voto. Compete esta Comissão de Direitos Humanos com enfoque nas disposições contidas no regimento interno, analisar as proposições legislativas sobre a ótica do interesse público. Deve-se lembrar que relacionamentos abusivos são permeados por diversos outros fatores, muito além da saúde mental e da pessoa afetada, podendo as vítimas se tornarem agressoras em relacionamentos subsequentes, perpetuando um ciclo de violência. Assim, constato que a proposta em apreciação se reveste de interesse público, na medida em que busca promover a conscientização da sociedade para um tema que prejudica não apenas o bem-estar individual, mas afeta toda a sociedade. Ante o exposto, vez que atendido o interesse público, nos termos regimentais do âmbito desta comissão, voto pela aprovação do Projeto de Lei 112 de 2023. Vamos convidar nosso amigo e deputado Sérgio Marais para sentar ao lado aqui, fique à vontade, meu querido. Chega conosco aí. Coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Finalmente, abro a palavra para se algum deputado tiver algo a mais a acrescentar antes de encerrar esta reunião. Com a palavra, senhores deputados. Então, sejam bem-vindos, Sérgio. Parabenizar também o Sérgio Mota por aceitar ser vice-presidente. Acho que é uma comissão muito importante. Então, parabenizar ele por estar junto com nós aí. Não havendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado a presente reunião.